E aí O dormilante está lá O dormilante está lá Fecha Fica Fica Febra mais o trabalho Lá para a volta Volta respirando Volta respirando Vai Lá desgou Maldinha, boa sua Voltou bem Uma, voltou Voltou bem Boa, voltou tudo Duas Vou caprichar aqui Boa Três Mísseis de uma roca desse aí Aí, vai dizer que você usou o recurso errado Você usou o recurso constantinho Ela não passou Uma, com a sorte agora Opa Boa 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 Vamos com isso Por cima, por cima Boa, voltou Vamos, vamos Boa 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 Está rodando ainda Vem Vamos na perceira Boa Boa !*e Boa Um beijo Um beijo em cima Fica com o punho agachado Trava aí Opa Opa Aê Aê Soltei, velho Olha, você tá pegando esse baldeiro Agora Vamos melhor Pra fazer o melhor da Suburbana, hein? Gutenberg Calma, rapaz Patatiza, tá fazendo a primeira, ele tá já Na Volupia São duas só, Gutenberg Uma, duas, uma Aí na segunda você já levanta O melhor da Suburbana Você é o melhor Que nós temos, Guto Mais de vinte vezes Escolhido o melhor goleiro de todas as competições Que joga Mesmo que não for campeão Ok, mesmo Uma Boa Tá bom, volta? Sim Duas, você tá igual a mil Duas Boa Boa Boa, Guto Ih Fechadinho Subiu um pouquinho, hein? Boa Subiu Boa Subiu Boa Mais duas Uma Vamos Boa 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 Sua Mais uma Vou tentar em cima Boa Esqueira Viu? Vou fazer só um Boa Boa Excelente Duas Isso Boa 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 E aqui? Caralho! Mas não quer rapaz, eu não vou rapaz, não? Não! Eu vou rapaz, não! Aí quando o pé tá ruim, ele soltou o pé, você tá igual a lá, pô! Eu não rapaz! Vai pra ele, pô!